Entendeu? Aí tem que se cuidar também, né? Porque eu tenho 44 anos, mas tem uma galera que curte, que gosta de gente da minha idade. Não, tem a galera, tem o público que gosta de mulheres mais velhas. Ah, verdade. Você entendeu? Tem aquela galera que gosta de mulher gostosa, de qualquer idade. Tem aquela que gosta só das novinhas, minfetinhas, e tem os que gostam das milfezinhas, entendeu? Sim. E eu tô ali. Então eu já dei uma estudada e falei, ainda tem um tempinho aí pra pagar dinheiro. Não rola. Só me cuidar. Tu também tem esse perfil também grandona, né, França? Eu sou meio cavala. Tem que tomar cuidado, senão eu fico demais. Machucou com o menino lá na hora? Já machuquei. Já machucou já, França? Uhum. Principalmente psicologicamente, né? É mesmo? Duas sentadas, já foi. O cara ficou triste. O cara ficou tristinho. Teve um que ficou com vergonha, tipo, ele não sabia o que falar. Como é que não fica também? Ele travou na hora, te olhou. Tadinho, travou. E aí eu fico, às vezes eu mando mensagem, aí, tudo bem? Como é que você tá? Ele fica meio assim, sabe? Tipo, meio sem graça. Eu falo assim, porra, sacanagem, cara. Eu acho que ele é meio complexado com isso, enfim. Tu já chegou na agressividade? Pô, cheguei dando, né, assentada, né? E aí, foi. Não levou, sei lá, gente, um minuto. Foi muito rápido. Caralho, coideira. Entendeu? Foi muito rápido. Se eu virar de costas, já era. É a posição. É a posição que mata. Tu sabe que vai finalizar os caras. É a matadora, finaliza. É a posição matadora mesmo. É, 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 eu virar de costas, jogar o cabelo e olhar assim. Já era. Qualquer um é abatido nessa hora. O jovenzinho tá quase indo, o próximo. Se você fizer a segunda dessa, ele... É assim, ó. Na primeira, na primeira. Eu tô vendo o negócio aqui. Ele tá nem olhando no braço. Pô, esse moleque não vai dormir hoje, hein? Esse moleque não vai dormir hoje, não, cara. Como é que é o nome dele? Kaique. 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 Se liga aqui, Kaique. Aqui, Kaique, porra. Aqui. Tu viu? Tu viu minha sandália? Viu? A sandália tá grande e não tá? E tinha um pessoal comentando da sandália mesmo no chat. Tava, né? Tava. O pior que tava. Tá grande a sandália do meu pé, né? A sandália dele é bonita. Mas é bonita a sandália. 44, grande, né? É grande. É grande.